É muito fácil caçar culpado, as pessoas esquecem muitas coisas no futebol. Eu vi uma leitura de jogo normal, os critérios da arbitragem não são iguais, hoje depende muito do VAR. Antes da entrevista completa de Adson Batista, veja aí o lance crucial da partida, a expulsão de Dereck. Até esse momento, o jogo estava empatado em 1x1. Depois do lance, o Atlético Paranaense marcou o segundo gol, o gol da vitória. E aí, torcedor rubro-negro, o que você fala? Fá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. Agora, vamos à entrevista completa de Adson Batista. É muito fácil eu vir aqui e transferir um monte de responsabilidade e piorar as coisas. Porque todas as pessoas, nesses momentos complicados, que você vem de derrotas, você vem de problemas. Então, o que acontece? Toda vez que você tem esses problemas, é muito fácil caçar culpado. Eu fico vendo ali as pessoas pegando o pé do Ronaldo, as pessoas esquecem muitas coisas no futebol. O Ronaldo fez um excelente jogo. Os dois gols que nós tomamos foram falhas individual, que não foi dele. Não vou citar o caso. Mas o Atlético lutou muito. Eu vi um time que correu até mais que deveria. Podia ter pensado um pouco. Então, com toda sinceridade, eu vi uma leitura de jogo normal. O Dere, que tinha tudo, entrou bem no jogo, fez a parede e tal. Ele teve a chance de fazer o gol. Não fez, tomou a decisão errada. E depois fez o movimento que eu vi na televisão, pegou primeiro no ombro. Hoje, os critérios da arbitragem não são iguais. Mas, hoje, depende muito do VAR. Hoje, o VAR define mais do que a própria arbitragem. Mas, no geral, perdemos novamente. Isso vai passar, vai virar. É um momento de muita dificuldade que nós estamos passando. Mas nós vamos enfrentar. Porque eu acredito no time. Vai chegar reforços. Alguns jogadores vão voltar a jogar o que pode. Principalmente, os gols que nós tomamos. Que são gols que, normalmente, a gente não toma. Então, o Atlético lutou muito. E também não podemos esquecer. Enfrentamos um grande adversário. Talvez foi um time que melhor se jogou em termos de posicionamento, de velocidade e qualidade técnica. Boa noite, Adson. Já foram algumas expulsões, muitas, se a gente for falar, na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria perguntar se existe uma resposta para esse emocional do Atlético que não consegue vencer dentro de casa. Consequentes expulsões, principalmente jogando como mandante. E como esse tema é tratado internamente, essa quantidade de expulsões? Olha, é tratado normalmente. Normalmente. Não tem nada fora do normal. As expulsões do Atlético, algumas foram justas, outras eu acho que não foi. É a questão de critério. Critério, não é? Então, é uma situação normal. E isso vai também um pouco pela situação que a equipe está vivendo. Quando eu vejo um time dando o que tem, lutando, dando a vida, fazendo de tudo para poder conseguir o resultado, em alguns momentos a gente merecia ter o resultado. E depois teve a expulsão, prejudicou muito. E são situações que, infelizmente, ocorrem. É o momento que nós estamos enfrentando. E nós vamos enfrentar de cabeça erguida, vamos procurar, com a chegada do Mancini, ter a condição de recuperar emocionalmente alguns jogadores, que talvez correm demais e talvez pensam de menos. Então, um time que, quando tem vontade, disposição, eu não vi ninguém ali fazendo de conta. O que eu não aceito é jogador que terminou o jogo, jogador que se doou, ah, está doendo aqui, agora não é hora de dorzinha, não é hora de arrumar probleminha, agora é hora de ter coragem e enfrentar os problemas. Adson, o Jorginho, o Hurtado e o Janderson já estavam aqui vendo o jogo, né? Eu queria saber se você confirma a contratação do Costa Riquenho Campbell, se ele pode jogar junto com o Hurtado, se eles vão disputar posição. Eles já não podem jogar contra o Palmeiras ainda. E esse pessoal que você está trazendo, você está tendo o cuidado, você tem certeza que eles já terão condição de jogar contra o Vasco, fisicamente? Certeza, é difícil eu te falar, o campeon nem chegou, né? Para fazer essa avaliação. Vai depender de jogador, né? Nós temos protocolos e nem o Jorginho tem condição. O Jorginho veio com um problema no tendão, está sendo recuperado, está treinando junto com isso, mas, normalmente, já para imediato, ele não tem condição. O Hurtado também está um pouco abaixo, precisa atingir um nível. E o problema maior é que o campeonato não espera. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, mas eu não joguei a toalha. O campeonato brasileiro é muito difícil, e é definido em detalhes, mas eu, quando eu vejo um time tentando de tudo, né? Eu não vi ninguém aqui fazendo de conta, porque você sabe quando o jogador fica só marcando com o olho, cercando? Não foi o caso. Acho até que em alguns momentos nós estamos correndo demais. Então, talvez tenha que precisar até pensar um pouco, né? A gente vai ter a volta do Campanharo, que é um jogador que, tecnicamente, tem muita qualidade, fez uma artroscopia, está recuperado. A gente vai ter algumas coisas com esses reforços. Eu acredito que, no segundo turno, a gente vai ter uma condição melhor. E são jogadores experientes, né? Jogadores que têm, logicamente, uma rodagem, uma condição de trazer algo que possa contribuir. Eu tenho que sempre acreditar. Eu não posso agir como torcedor agora, arrumar culpado, esculhambar com jogador que tem potencial, que são jogadores que têm dado o que têm. O que têm, né? Não é hora de arrumar culpados. Quando você começa a crucificar indevidamente alguns jogadores, daqui a pouco você tem dificuldade até para montar time. Então, você cria uma marca, jogar naquele time lá, não tem como eu jogar naquele time. O cara está tentando de tudo. Aí, quando você perde, você tem que arrumar um culpado? Não. Então, se tiver de arrumar um culpado, o culpado sou eu, e eu enfrento. Porque eu sou um cara que toda responsabilidade maior é minha, ganhando ou perdendo. Eu estou tentando, de todas as formas, buscar alternativas. E eu espero que a gente consiga fazer um segundo turno diferente. E é evidente que, hoje, os resultados foram mais ou menos de alguns adversários diretos, mas ainda está ali, ninguém desgarrou, dá para você. Se você pegar e conseguir ganhar dois jogos, muda tudo. E eu, volto a dizer, eu acredito no Atlético. Eu acredito nesses jogadores. Os jogadores estão vindo para o Atlético, são jogadores que têm perfil. A gente está buscando jogadores que têm um perfil próprio do clube, jogador com força, com velocidade. Aliás, o campeão que vazou. A gente tem uma negociação bem avançada. Pode dar certo? Pode dar? Não dá? Pode também. Mas é um jogador que tem vontade de jogar na Liga Brasileira, no Campeonato Brasileiro. Tem as melhores informações. E é um jogador que também joga por lado e com meio atacante. Então, ele é muito versátil. Espero que isso possa dar certo e que a gente tenha mais opções. Adson, como é que você tem visto essa sequência de viradas que o Atlético tem tomado aqui no Ascioli? É doído, né? O Luiz Fernando faz um gol daquele ali, um gol antológico, né? Que ele saiu do nosso campo. E eu até pensei, pô, ele tem que tocar a bola, tocar a bola. Ele levou lá, definiu bem. Aliás, o Luiz Fernando e o Romão, o que eles têm jogado quando estão inteiros aqui envolvidos adversários, dá gosto de ver. Dá gosto de ver. Então, eu só não posso achar culpados e buscar arrumar, aumentar os problemas. Então, eu, particularmente, nós vivemos um momento que era o ponto forte nosso de jogar aqui em casa, vivemos um momento difícil. Futebol existe isso. Você tem que ter grandeza, sabedoria e persistência para trabalhar cada dia mais que isso vai virar. O que você fala sobre as palavras de Adson Batista? Fique à vontade aqui no chat e deixe a sua opinião. O momento do Atlético Goianiense que continua ali afundado na zona do rebaixamento no Z4 do brasileiro da Série A. Vai cair o Atlético Goianiense? Tem condições de reagir e sair dessa zona do rebaixamento? Fique à vontade no chat e deixe a sua opinião. O espaço é seu. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Compartilhe!